Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Pisciani. O assunto, a secretaria, o esporte no nosso estado e por que também não dizer do nosso município aqui do Rio de Janeiro? Afinal de contas, Júlio Delamare, Maracanãzinho e o Maracanã estão aqui na nossa cidade. Secretário, a gente já bateu um papo bastante, já falamos aí de futebol, de esporte e tudo mais, mas eu quero continuar falando com o senhor sobre essa lei de incentivo, que foi o último tema da primeira parte, mas também dos eventos que a secretaria promove, como o Rio Open, o Exterra, o Follow the Beach, o Viva Rio Pro. Esses eventos, quais são os benefícios aqui para o estado do Rio de Janeiro e também para os atletas? Olha, Rui, tem sido também um ponto de muito empenho da nossa gestão aqui, desde janeiro, reconstruir um calendário de grandes eventos. Isso é fundamental para a economia do estado. A gente tem feito um trabalho de fortalecer todos os municípios, todas as regiões, mostrando o potencial que o estado tem para além da nossa capital, que é belíssima. Nós temos aqui a Praia de Copacabana, que é um palco maravilhoso para a prática esportiva, mas a gente também tem fortalecido os eventos que são fora desse eixo. A gente tem mais uma vez esse ano o WSL Vivo Pro lá em Saquarema. O que é importante ele para a região, né? É, e mostra que Saquarema pode se transformar num grande destino turístico dos amantes do surf. Sim. Porque as ondas que tem durante o período do torneio tem durante os 365 dias do ano, tem possibilidade de ter. Então, assim como a Costa Rica, o Peru, o Chile desenvolveu vários destinos, especificamente para os amantes do surf, a gente espera que Saquarema se torne durante o ano inteiro esse palco. Cenário natural. Pois é. Está armado. Está lá. Está pronto. Não, e hoje tem também uma questão que é importante dizer de um investimento que já tem alguns anos na cidade de Saquarema, que desenvolveu a rede hoteleira, que desenvolveu restaurantes. Então, hoje ela está mais pronta para receber esse tipo de público, esse tipo de evento, o que permite com que a população encontre mais desenvolvimento econômico, gere mais empregos. Cada evento desses movimenta a economia local de uma forma tremenda. Então, a gente tem o Exterra, que aconteceu na região dos lagos, tivemos lá na Ilha Grande, foi um sucesso tremendo. Vamos ter esse ano um evento também, a primeira edição, que é a Ultramaratona em Paraty, que é um evento maravilhoso, já tem 30 países inscritos. A nossa Costa Verde, que é um lugar maravilhoso. É de norte a sul. A gente tem todo o Estado com aptidão para receber grandes eventos e a Lei de Incentivo também colabora para isso. Então, a gente tem conseguido construir um calendário. Nós já temos mais de 40 eventos no calendário de 2023. E todo dia, graças a Deus, tem entrado coisa nova, coisa que faz com que o Rio de Janeiro entre de novo no foco da divulgação positiva, da demonstração do nosso potencial. Então, a gente vai ter muita coisa legal até dezembro. Eu destacaria aí essa questão da volta do pré-olímpico de vôlei, o que dá de novo ao Maracanãzinho a casa do vôlei brasileiro. Nós já vamos ter no ano que vem, já está assinado a Liga das Nações Masculinas e Feminina, o que é muito importante. E mostra que não é só futebol, que a gente tem um calendário voltado para todos. O Rio Open foi um sucesso, um ATP 500, mais um ano sucesso de público, todos os ingressos vendidos para todos os dias, gente do Brasil inteiro, pessoas da América do Sul vindo por ser um evento único para a América do Sul. Nós vamos ter também, Rui, uma coisa que eu sei que tem gente nos assistindo que fica assim, ah, mas será que ele entrou na leitura da ministra que criou uma polêmica ou não? Como é que o Estado está se portando em relação aos games eletrônicos? Ah, na mãozinha. E a gente tem aí, eu respeito muito a posição da ministra, eu acho que ela tem legitimidade, sim, para ter a sua abordagem, mas é um segmento que está regulamentado, a gente tem que respeitar os profissionais que atuam no desenvolvimento, no fomento dos games eletrônicos. A FIFA tem o seu jogo? Pois é. E a gente, e tem a seleção brasileira, a gente falou da CBF e uma das pautas que nós temos com eles é exatamente a seleção brasileira de esportes eletrônicos, da qual somos campeões mundiais. Então o brasileiro, ele é vencedor em todos os palcos, digamos assim, todos os campos, para ficar mais propício. Então a gente tem feito um trabalho também de conhecer um pouco mais o que é esse universo gamer, lançamos o Circuito Carioca de Esporte Eletrônico semana passada, foi um sucesso, sucesso de público, presença de representantes, não só de jogadores, mas de programadores, desenvolvedores, startups brasileiras que nasceram aqui no Rio de Janeiro desenvolvendo jogos, soluções. E isso tem sido uma pauta que a gente está fortalecendo e vamos ter muitos grandes eventos liderados aqui pela Secretaria esse ano, com fé em Deus, nos próximos anos no Rio de Janeiro falando de esportes eletrônicos. Eu sei que trabalho não falta, o secretário está bom na maratona. Pois é, eu tenho me animado muito aí. No triátil, não pode ser também? Aí eu já não sei, eu tenho algum temor de nadar no mar, apesar de que recebo aqui vários praticantes. Mas é uma maratona, é muita coisa. É, a gente está se forçando. Trabalho, eu estou sentindo que está todo a porra. Eu até gostaria, Rui, de de fato estar podendo ter uma rotina com mais prática esportiva. A gente está muito dedicado aqui, mas são exatamente pelos exemplos que a gente observa do quanto o esporte faz bem para as pessoas, do quanto o esporte educa. Eu tenho três crianças, os três praticam natação e judô desde muito novo, porque são modalidades que fazem bem para o desenvolvimento motor e tudo mais, mas dão muita disciplina, exemplos de hierarquia. Eu acho que cada um vai encontrar a sua modalidade, cada um vai encontrar a sua aptidão, mas o esporte possui valores que não podem passar ao largo na população. Então, um ponto alto aqui que eu percebo que a Secretaria possui é exatamente nessa transversalidade de dialogar com as outras áreas, com a cultura, com a educação, com a segurança pública, porque o esporte tem também um impacto direto em locais onde o poder paralelo se impõe. O esporte, ele tem uma presença também positiva, no sentido positivo para a sociedade. Então, assim, essa magia que o esporte possui e as suas qualidades é que tem sido um estímulo muito grande. De fato, tem sido uma maratona em termos de temas e assuntos. Mas eu diria que a Secretaria hoje, ela tem, de fato, um planejamento e um calendário, como o governador, quando me convidou, determinou, que trata do calendário dos grandes eventos, do fomento aos nossos atletas que levam o nome do Rio de Janeiro competindo mundo afora, através do Bolsa Atleta, do potencial da lei de incentivo para que a gente democratize eventos e projetos que não possuem recursos para funcionar e, através dessa lei, conseguem se fortalecer. A recuperação, como você abriu o bloco dizendo, dos nossos equipamentos. Eu acho que não fica bem para o Estado querer cuidar do que é dos outros se não cuidar bem do que já é seu. Eu ia até falar disso agora, já que o amigo levantou essa bola, eu quero aproveitar esse gancho, já que o senhor está falando, principalmente de um local que nos traz boas lembranças. Não só para os atletas, mas também para os idosos, que é o Parque Aquático Júlio de la Mara, que foi recuperado. E eu me lembro, eu ali fiz alguns eventos, quando trabalhava no Sport TV, como Estadual de Natação, Brasileiro de Natação, e ali só feras, nadando, de várias partes aqui do nosso país. Como é que está o Júlio de la Mara? Porque queriam acabar com o Júlio de la Mara, depois de um investimento alto. Aí mudou-se o pensamento, felizmente, e a gente está vendo que o Júlio de la Mara está, como se diz, nos trinques. Está, está sim. Rui, olha, todos os nossos equipamentos, a gente tem memória afetiva, a gente tem essa lembrança, eu também fui uma... O papai foi secretário aqui há 30 anos atrás. Já que você falou no seu querido pai, eu quero dizer para os nossos telespectadores, quando eu conheci o Jorge Pisciani, então secretário de Esporte e Lazer, e presidente da Sudérgio, eu estava na Rádio Tupi. E por diversas vezes, eu peguei o telefone do Pisciani, você sabe como é que é repórter, né? Tem que ficar lá em cima, perguntando, ligando, ligava quase toda semana para ele, secretário, me dá a novidade. Aí ele entrava na Rádio Tupi, falava, a gente batia papo, a pessoa me botava pouco. E daí eu fiz uma amizade com o seu querido e saudoso pai, o Jorge Pisciani, pai do Leonardo, seu irmão, que foi ministro do Esporte. Aí eu costumo dizer o seguinte, o Pisciani era torcedor fervoroso, o Pisciani, pai, era torcedor fervoroso do Botafogo, como é o Rafael. O Leonardo também é botafoguista? Não, o Leonardo é flamenguista. Aí fugiu a rebra da família, mas é democracia. Não, é uma casa democrática. O meu outro irmão, Felipe, é vascaíno. Esse também. Então, a gente, de fato, cresceu num ambiente muito democrático e para o futebol também democrático. O papai foi um torcedor do Botafogo realmente apaixonado. E no final da vida dele, uma coisa curiosa, é que ele estava um pouco ranzinza mesmo. Uma pena, por várias razões, ele não está mais aqui. Mas uma pena dele não ter visto esse ressurgimento do Botafogo. Ele era muito cético em relação à SAF. E ele muitas vezes me fala, isso não vai dar certo, esse negócio de vender o clube. Eu falo, pai, não tem alternativa. Se a gente continuar como está, vai acabar. O que é uma pena, então eu sou um otimista. Mas voltando à questão do Júlio Delamare, então eu... Só um prendo. Então eu tive o prazer de conhecer. Obrigado pelo carinho. Sou saudoso, pai. Obrigado pelo carinho. O Jorge Pisciani foi presidente da LERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E através dele a gente fez uma amizade muito grande. Eu estava na Tupi, depois da Tupi fiquei 14 anos no Sport TV. A gente se distanciou um pouco, até porque viajava muito pelo Sport TV, mas às vezes o encontrava, né? Ele sempre me cumprimentava. Às vezes, quando eu não via, o Pisciani vinha até a mim e me cumprimentava. E eu levava até o senhor. Ô, presidente, como é que está o senhor? Está tudo bem? Então é uma figura que eu tenho um carinho muito grande, muito respeito pelo seu querido pai, Jorge Pisciani, ainda quando secretário de Esporte, Lazer e presidente da CIDERJ. Pois é, Rui. Eu estava mencionando isso porque eu fui uma criança, na época a secretaria, como você mencionou, ela era exercida cumulativamente com a presidência da SUDERJ. E a SUDERJ administrava todo o complexo do Maracanã. Eu fui algumas vezes gravar com ele. Funcionava lá. Lá no gabinete do Maracanã. O que é... Eu confesso que sinto uma inveja tremenda de não estar ainda, e aí fica aqui um spoiler do que pode vir a acontecer, com a secretaria funcionando dentro de um equipamento. A gente tem feito algumas análises do que funciona melhor para o público, para a equipe de trabalho, e é uma possibilidade, porque eu sinto falta, eu conheci de perto essa rotina do meu pai enquanto secretário, eu criança ainda, e por isso tive a oportunidade, como a secretaria funcionava lá, e aos finais de semana a minha mãe não tinha com quem nos deixar, então levava a gente. A mãe do Rafael também, que eu conheci, tive o prazer de conhecê-la. Vascaína também. Vascaína, exatamente. Agora, por conta dos netos, e como meus filhos são fanáticos pelo Botafogo, elas às vezes torcem mais pelo Botafogo que pelo Vasco. Mas voltando a dizer, então assim, a gente via todo final de semana o Júlio Delamare, o Célio de Barros, que eu sei que tem muita polêmica aí, vamos falar um pouco dele também, sobre o futuro do Célio de Barros, a gente tinha um hábito de ver competições todos os finais de semana, no salto ornamental, no polo aquático, na natação, no nado sincronizado, e a gente tem retomado isso, a gente tem feito todo final de semana, a gente teve torneio de salto ornamental com crianças, foi barato, foi lindo, teve esse final de semana também o nado sincronizado, que é uma modalidade que o Rio tem uma tradição, e a gente quer voltar a ter no Júlio Delamare esse palco de eventos, mas o potencial dele para o dia a dia, para toda a população da Grande Tijuca, em especial, que está ali no entorno, mas do Rio de Janeiro todo, eu tenho amigos lá de Anchieta, do meu bairro de origem, que pela facilidade de estar perto da estação, vêm diariamente fazer exercício, é um espaço gratuito, é um baita equipamento, é um espaço gratuito, com prática gratuita, hoje nós já estamos com 4 mil alunos lá, vamos chegar a 10 mil alunos, com as modalidades terrestres, São escolas o que? Estaduais e municipais? Não, são abertos à inscrição público geral, eu diria que metade desse público são adultos, com a hidroginástica, a reabilitação de pessoas. As crianças têm que estar estudando. Também, têm que estar estudando, têm que comprovar, têm todo um processo de matrícula, a gente está sistematizando isso, informatizando, para que no futuro a população possa se inscrever, quando não tiver vaga numa turma, a gente saber qual é a demanda para criar novas turmas, isso está indo muito bem, e o Júlio Delamare está lindo novamente, todas as piscinas plenamente habilitadas, a gente trocou agora a iluminação, quem passar a noite lá vai ver o quanto ele se engrandeceu nos dias de jogos de futebol, a gente vai poder ver isso, assim como estamos fazendo lá no Caio Martins em Niterói, que é um grande apelo. Pois é. Fiz muito jogo lá no Caio Martins em Botafogo. agradecer a disponibilidade que a Lerge teve, de se colocar como um agente nesse debate do que nós queremos, do que a população niteroense quer para o futuro do Caio Martins. Evidentemente que cabe a mim defender a parte esportiva, então a gente tem lutado para preservar o equipamento como um manancial realmente do esporte. Então já reabrimos o parque aquático do Caio Martins, está lindo, já estamos com mais de 2 mil alunos lá também. Muito bom. O ginásio está em reforma, então vai se transformar num equipamento renovado, seguro. A gente chegou a ter lá um embargo por parte do Corpo de Bombeiros. É, eu me lembro. Relutando agora. O ginásio estava sempre esquecido, né? É. Assim, o Ruiz, eu tenho que aqui também louvar a gestão do governador Cláudio Castro, do vice-governador Tiago Pampolha, que foi secretário aqui, portanto... Foi seu colega na Lerge. Foi meu colega, é meu amigo. Foi meu colega de faculdade, meu colega na Lerge. E hoje eu tenho esse privilégio de ver o Tiago também como vice-governador, um jovem tão atuante, amante do esporte. Teve uma passagem brilhante aqui pela secretaria, do mesmo modo que faz hoje no meio ambiente. E dependia de investimento. Você não resolve um equipamento daquele tamanho com pouco recurso. Então o governador conseguiu direcionar recursos para reabilitar o equipamento e está ficando lindo. A gente vai, certamente em breve, estar anunciando muitas coisas. Eu queria, Rui, para não perder, até porque houve um empenho muito grande da mesa diretora da última gestão da Lerge na discussão em relação ao futuro do Célio de Barros. Isso, eu queria... Como é que está o Célio de Barros? Tem muita polêmica. Hoje o Célio de Barros está um equipamento disponível para eventos, mas não voltado para a sua atividade, digamos assim, inicial, que é o atletismo. E tem que se travar um debate. Eu me predispus até também aqui louvar o trabalho que vem fazendo o presidente da Comissão de Esporte da Lerge, deputado Carlinhos BNH, que me solicitou uma reunião para falar sobre o futuro. Mas há de se fazer uma discussão mais profunda. Primeiro, você tem a indefinição da concessão do Maracanã e quais pontos talvez sejam necessários serem reavaliados para viabilizar o que é o principal, que é o Maracanã. É necessário se prever, e aí fica aqui também o meu apelo aos deputados quando forem discutir o orçamento do Estado, que lembrem que reformar é um ponto, gerir é outro. Depois de reformado, você precisa ter previsão orçamentária para implementar atividade, manutenção, conservação, se não é um desrespeito com o contribuinte. É você reformar para jogar dinheiro fora, porque dali há pouco tempo é gasto. Então a gente tem um carinho muito grande, um respeito muito grande pela história do Célio de Barros, de todos os atletas do atletismo. Queremos ter um equipamento disponível para a população praticar esporte, mas queremos fazer isso de modo maduro. E eu quero aqui, em primeira mão, no teu programa, assumir um compromisso de que enquanto o Célio de Barros não está apto para o atletismo, que a comunidade do atletismo no Estado do Rio de Janeiro procure a Secretaria, como já vem acontecendo, para que a gente encontre outros equipamentos que de imediato possam estar à disposição desse público. E a Secretaria vai fazer o seu maior esforço para apoiar, para investir e para já tornar imediatamente a comunidade do atletismo uma comunidade melhor atendida. Nós temos essa possibilidade junto às Forças Armadas, que tem um espaço na Praia Vermelha maravilhoso, tem o CEFAM na Avenida Brasil. A EFECSA ali na URCA, né? Exatamente. Eu, inclusive, quero aqui saudar mais uma vez as Forças Armadas Brasileiras. Nós realizamos a seletiva da Paralimpíada Escolar lá no CEFAM, na Avenida Brasil. E a aeronáutica foi muito gentil em nos receber, em colocar o equipamento à disposição. E o Almirante nos sinalizou que todos os eventos e necessidades que nós pretendermos utilizar, a gente pode fazer uma parceria. Então tem lá o Nilton Santos com o Botafogo, que hoje não utiliza a pista do atletismo e o Estado pode ser um parceiro, junto com a Prefeitura, a viabilizar a utilização. Uma coisa eu quero dizer, independente de quando e como o Célio de Barros estiver devolvido para a população e para o atletismo, o Estado está à disposição para construir em outros equipamentos, porque a gente também não pode ficar esperando. Uma obra ali não é rápida, qualquer intervenção. E a gente vai submeter isso resolvido, sanado a questão da concessão do Maracanã, a gente vai discutir isso com a população, vamos fazer audiências públicas, vamos chamar os moradores do entorno para entender o que é a melhor utilização do espaço. A gente não quer só um estádio para o alto rendimento, como eu disse, a principal tarefa do Estado é gerar uma oferta de esporte para a população em geral. A comunidade do atletismo também vai ser ouvida? Certamente, esses são os que mais serão ouvidos. E aí, volto a dizer, é um trabalho que a própria Alerj, aproveitando que estamos aqui nas lentes da TV Alerj, que a própria Alerj veio fazendo, o ex-presidente André Siciliano se envolveu, o meu presidente o chama assim, porque eu tenho um carinho muito grande pela Mangueira, ex-deputado Chiquinho da Mangueira, também durante anos se dedicou a tratar desse tema, do destino do Célio. Mas é o que eu disse, tem que ter um planejamento de investimento para a reforma e a devolução para o uso da população e também é uma previsão orçamentária para o custeio, para a administração, para que a gente não veja acontecer o que aconteceu antes no Júlio Delamario, o que aconteceu no Caio Martins, o que aconteceu em dois complexos esportivos que nós temos voltado para as comunidades, um no Sampaio e outro na Rocinha, que são equipamentos que atendem milhares de pessoas ao dia e que vinham sendo sucateados. E que o governador Cláudio Castro, o vice-governador Tiago, desde que assumiram, determinaram, não, aqui nós vamos cuidar melhor para que a gente não deixe ser destruído aquilo que o Estado investiu o recurso do contribuinte. A importância também, a gente também pode falar da LERJ, que é da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, de estar nesta parceria com a Secretaria, com o Governo do Estado, para que vai ser votada agora a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, isso que o senhor citou aqui no Arena recentemente, dessa importância, para que os parlamentares possam também colocar na LDO mais recursos para que a Secretaria possa desenvolver projetos em benefício da própria população. Isso é até um tema que eu quero aqui frisar, desde que eu assumi, uma coisa que me deixou muito honrado foi exatamente a procura dos deputados que queriam trazer sugestões, boas ideias, deputados experientes, deputados de primeiro mandato, deputados de todas as frentes partidárias, que mostram que, de fato, o esporte não pode entrar na politicagem, ele tem que ser uma política sólida e que alcance a população. Então, eu quero agradecer a LERJ, tenho certeza que contarei com a solidariedade, com a compreensão. Sei que o cobertor é curto, falando aqui, trazendo para o jargão popular, e que cada secretário, cada área vai tentar puxar para o seu, mas eu gostaria muito de ter com os deputados esse compromisso de que a Secretaria está sempre de portas abertas a ouvi-los, como eu me coloco sempre à disposição quando convidado, convocado, seja o que for para estar o Parlamento, tenho uma gratidão, a minha origem é o Parlamento, então, estar no Parlamento, para mim, é sempre um privilégio e pretendo ir lá defender durante a LDO alguns programas que a gente espera que sejam direcionados recursos para que a gente possa implementar, e isso ouvindo o parlamentar, porque eu, por ter sido deputado estadual, sei bem, a população, às vezes, tem mais facilidade em apresentar uma sugestão, uma reclamação ao seu deputado, do que propriamente ao governo do Estado, então, é um trabalho importante que a LERJ tem muito a colaborar. Eu pergunto, eu digo para o senhor, nós estamos em cima do laço, do encerramento, mas é muito importante, porque a população, às vezes, não sabe, o torcedor não sabe, visitar o Museu da Sudérge. Como é que ele faz? Ele tem que ter autorização, endereço, o senhor já falou aqui, esquina de Rio Branco com o presidente Vargas. Isso. 409, Gézio Meirandr. O que é preciso, secretário? Não, o cidadão aqui fica, o espaço aberto à população, o cidadão querendo vir nos visitar. De fato, é um espaço muito bem cuidado, eu quero agradecer aqui ao carinho dos funcionários da Sudérge que recebem os visitantes. A gente tem um trabalho também junto lá, o Tour do Maracanã, que às terças-feiras a gente recebe de modo gratuito as solicitações de todas as cidades, e a gente tem feito disso um programa muito legal. E convidar todos que visitem aqui o nosso museu, que se inscrevam, que peçam aos seus prefeitos que solicitem o dia da visita lá ao Tour do Maracanã, que vai ser uma experiência muito legal, de muitas memórias, muito carinho, não só para botafoguenses, flamenguistas, tricolores e vascaínos, mas aqui a gente trata o esporte como um todo, homenagem ao Bangu e a sua história, homenagem ao nosso América, que é o segundo clube de todos os brasileiros, aí não são só os Fluminenses e Cariocas, ao São Cristóvão, a todos os nossos clubes. Então, dizer que as portas estão abertas e já me colocar à disposição para a gente fazer um outro programa, porque tem muita coisa legal para falar. Muito obrigado pela gentileza mais uma vez. E isso, por hoje é só, estamos chegando ao final do Arena Esportiva, tratamos do tema com o secretário de Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro, o Rafael Pisciani, sobre a secretaria, o esporte, de um modo geral, a questão do Maracanã, Júlio Delamare, Célio de Barros, os investimentos, Bolsa Atleta, mas a gente ainda vai ter muito mais aí pela frente. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por ter vindo até aqui para a gente falar um pouco do trabalho. E você pode nos acompanhar pela TV Aberta, canal 10.2, na NET, canal 12, pelas redes sociais e também pelo www.alerge.rj.gov.br. TV Alerge, o canal do povo. E você pode nos acompanhar um pouco do trabalho.